Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu achei. Essas são as tortuguitas que a Rochelle do Todo Mundo Odeia e Cris come. Muito legal. Eu achei no Dollar Tree. Eu paguei 1,25 mais taxa. Nossa, tô doida pra experimentar pra ver se isso aqui realmente é bom. Na embalagem diz que ele é de chocolate com caramelo e pecã, que é nozes. Então eu quero experimentar pra ver se realmente é bom. Tem 4 tartaruguinhas aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês como é. E é meio feinha. Não são tão bonitinhas não. E não tem cabeça as tartarugas. Olha. Peraí. Ó como é. Todas são assim. Ó. Todas. E eu acabei de abrir a embalagem. Mas também na embalagem...